Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Reginato, eu sou educador da Academia Ondina e hoje eu vim trazer uma dica pra vocês. Vocês conhecem as diferenças do cabelo new school e old school? Os cabelos old school fizeram a moda na cabeça das pessoas nos anos 20, 30 e 40, nos anos 50 e 60 e nos anos 70 e 80. Hoje em dia, temos clientes e barbearias que só procuram esse tipo de trabalho, tá? Nos anos 50, por exemplo, os cabelos eram mais formas, menos texturas, finalizações, mais simples. Nos anos 80, os cabelos tinham uma forma mais seca, né? Os anos hippie, 70 e 80. E lá nos anos 20 e 30, os cabelos que eram usados pelos soldados, pelos senhores, fizeram as modas. Na linha new school, a gente já começa a trabalhar com muita textura, finalização diferente, acabamentos melhores marcados, traços mais ousados, linhas de corte diferente e ainda assim as repaginações de cortes velhos. Por exemplo, esse aqui que seria usado nos anos 50, com mais texturas e uma finalização diferente. E aí, que linha você vai trabalhar? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti